Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emmaus. Pessoal, essa aula é correção das atividades que eu deixei na aula anterior, que foi a aula de revisão, tá bem? Número 1, qual foi a primeira forma de escrita desenvolvida? A primeira forma de escrita, gente, desenvolvida foi a cuneiforme, foi desenvolvida pelos sumérios na antiga Mesopotâmia, mas e antes da escrita? Como que o ser humano deixava registrado seu cotidiano, suas ações? Deixava registrado nas paredes das cavernas, né? Através das pinturas rupestres. Além dessas pinturas rupestres, outros vestígios também deixados pelo ser humano, por nossos ancestrais, eram suas ferramentas, eram os objetos que eles utilizavam. Número 2, a escrita foi um marco na história da humanidade. Qual a importância da escrita para o ser humano? A escrita, gente, marca, né? Divide a história antes da escrita e a história depois da escrita. Com o desenvolvimento da escrita, a humanidade, o ser humano, vai começar a deixar registrado por escrito os acontecimentos, os saberes, né? Os conhecimentos, para que isso não se perca quando a pessoa deixa de existir. Então, é para preservar, né? Esses saberes, preservar essa história. A escrita permitiu que o ser humano expandisse seu conhecimento além do tempo, além do espaço também, né? Hoje em dia, principalmente com o advento da internet, né? A informação, né? A informação, ela é muito rápida. Hoje em dia, acontece lá no Japão, a gente sabe aqui. Então, a informação chega até nós de forma muito rápida. Então, ela, o ser humano vai expandir, né? A escrita vai permitir que o ser humano expanda seu conhecimento além do tempo e além do espaço. é de extrema importância para o registro de informações e de fatos históricos, para que não se percam ao longo do tempo, para que esses saberes, para que esses conhecimentos, para que essa história, para que este acontecimento não caia no esquecimento, não deixe de existir, vamos dizer assim, né? A escrita hierógrafa foi desenvolvida por qual civilização? A escrita hierógrafa, gente, ela foi desenvolvida pela civilização egípcia. Essa sociedade egípcia foi a sociedade que inventou o pergaminho, que desenvolveu o pergaminho, não, gente, o papiro, que desenvolveu o papiro, né? Que era uma forma, um instrumento, né? Um objeto que foi possível desenvolver a escrita. Como surgiu o alfabeto latim? Bom, gente, a primeira forma de escrita vai ser a cuneiforme. Paralelamente a cuneiforme, a hierógrafa também vai surgir. Essas civilizações, elas vão sentindo cada vez mais uma necessidade maior de registrar os acontecimentos, de registrar informações sobre os estoques do que era produzido, sobre os seus comércios, né? Sobre como cobrar da pessoa, anotar para quem foi vendido, com quem fez, estabeleceu uma relação comercial. Então, os fenícios, que vão possuir várias relações comerciais com vários povos, eles vão desenvolver um alfabeto, um alfabeto de 22 letras. A partir deste alfabeto, novos alfabetos vão surgindo. Este alfabeto de 22 letras vai ser aprimorado, vai ser aperfeiçoado. Outros alfabetos vão surgir, inclusive o alfabeto latino. O alfabeto latino, ele vai ser difundido pelo mundo, expandido pelo mundo, através do império romano. O alfabeto latino vai surgir a partir da evolução e do aprimoramento do alfabeto fenício, o primeiro alfabeto a ser desenvolvido, o primeiro alfabeto que foi desenvolvido, né? O que é a tradição oral? A tradição oral, gente, é o ato de repassar conhecimento, de repassar cultura, através da contação de história, oral, através da voz, né? Do conto. A transmissão de conhecimentos, de saberes, através da contação de histórias. Existem pessoas, gente, principalmente no continente africano, pessoas específicas para esse tipo de trabalho. São os griots, são essas pessoas que ao longo do tempo vão aprendendo, vão adquirindo conhecimento, vão memorizando, né? Mitos, histórias, fatos, para repassar as gerações seguintes. Seis. Quais são as características da organização dos povos indígenas? Os povos indígenas, gente, eles têm uma organização muito diferente da nossa. Eles vivem em agrupamentos, cada aldeia vai ter um líder, que é o cacique, né? Eles vão possuir a sua própria organização social, eles vão viver dos recursos naturais, eles vão fazer pinturas corporais, eles vão usar pele de animais, eles vão usar penas das aves, né? Através da arte fumária. O modo de vida desses indígenas vai ser baseado na caça, na pesca e na agricultura. Esses povos indígenas também, gente, embora sejam denominados de povos indígenas, eles possuem uma grande diversidade cultural, uma grande diversidade étnica. Eles vão falar várias línguas. Esses povos indígenas, eles vão usar esses recursos da natureza, inclusive corantes, né? Para fazer a pintura corporal, é o que vai identificar a característica de cada povo. As características, a identidade cultural desses povos. E o uso também da arte fumária é o que vai caracterizar esses povos, é o que vai caracterizar a diversidade desses povos também. Sete, que visão os europeus tiveram em relação aos nativos quando chegaram aqui no território brasileiro em 1500? Lembrando, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui no território brasileiro, no dia 22 de abril de 1500, ele vai chegar com uma esquadra, com várias pessoas, ele vai chegar com sua expedição e não vai acreditando que chegou nas Índias, desconhecendo essas terras. Nesse período, gente, não tinha conhecimento sobre toda a extensão da terra, não tinha conhecimento sobre todo o mundo. Quando os portugueses vão chegar aqui no território que pertence ao Brasil, eles vão encontrar os nativos, que são os indígenas. Esses nativos vivendo de forma diferente. Esses nativos que não usavam roupas para cobrir o seu corpo, que usavam a natureza apenas, como forma de sobrevivência. Então, para os portugueses, esses nativos vão ser considerados povos selvagens, povos sem fé, sem religião. E esses europeus, portugueses, vão acreditar que esses povos precisam ser civilizados, precisam ser educados, de acordo com a cultura europeia. E isso vai trazer um grande problema para esses povos indígenas. Porque, diferente do que os europeus acreditavam, esses povos indígenas, eles tinham sua forma de viver, tinham sua cultura, né? Eles tinham sua organização, tinham suas crenças também, não é verdade? Quais problemas os indígenas enfrentaram após a chegada dos portugueses na América? Foram vários, né, gente? Vários problemas. Principalmente em relação às suas terras. Muitas dessas terras, pertencentes a esses indígenas, foram dominadas pelos europeus, foram dominadas pelos portugueses. E esses povos nativos que já estavam aqui, eles foram obrigados a abandonar seu território, a mudar de região, mudar de local, em função dessa invasão. E quando esses povos, eles mudam, vão para outro território, chegando neste outro território, pode ser que eles já encontrem outros povos indígenas. O que vai acabar levando a atrito, levando a conflito entre essas tribos pela disputa territorial. 9. Com a chegada dos portugueses, um número enorme de indígenas foram exterminados. Quais fatores foram responsáveis pela redução da população indígena? Foram vários fatores. Dentre eles, a gente pode citar as doenças que foram trazidas pelos colonizadores, a resistência dos indígenas à escravidão, a escravização e a política de educação europeia, a catequização desses povos indígenas nas missões jesuíticas. Quando a gente fala resistência à escravização, gente, é porque existiram algumas expedições dentro do território brasileiro, expedições chamadas bandeiras, que saíram em direção ao interior do território à procura de ouro, de pedras preciosas. E esses bandeirantes, quando encontravam indígenas pelo caminho, acabavam escravizando eles. Então, esses indígenas resistiam, entravam em conflito, e como tinham menor poder de arma, menor poder de fogo, acabavam sendo exterminados. 10. Cite as principais características dos povos. Kraho, Kiriri e Machacali. Todos esses três povos, eles estão localizados no território brasileiro. Esses três povos, gente, eles tiveram problemas em relação à demarcação de suas terras, eles enfrentaram dificuldades com fazendeiros. E eles enfrentaram dificuldades também em relação à preservação da sua comunidade, em relação à preservação do seu território, do seu povo e dos seus hábitos. Escraho, também conhecidos como Kraho, Timbira, chamam-se a si próprios de Merrim. Vivem em terras situadas nos municípios de Goiatins e Itacajá, no nordeste do estado de Tocantins. Fizeram os primeiros contatos com o chamado mundo civilizado no início do século XIX. A população sofreu grande baixa devido a uma epidemia e a conflitos com fazendeiros. Voltou a crescer no final do século XX. A organização familiar deste povo é centrada na mulher. Este povo, gente, essa comunidade indígena como nós vimos, teve vários problemas em relação ao seu território, em relação à invasão de seu território por fazendeiros. Muitos povos indígenas, ainda hoje, na atualidade, enfrentam dificuldades em relação ao seu território. Por mais que o território já esteja demarcado, reconhecido pelo governo, como pertencente a este povo indígena, eles enfrentam problemas porque os fazendeiros acabam invadindo esses territórios. Porque esses territórios acabam sendo invadidos também por garimpeiros. Os índios quiriri, também chamam conhecidos como cariri. O significado de quiriri é uma pessoa silenciosa, é a pessoa facata, pessoa mais quieta. Moram em um território que fica nos municípios de Banzaé e Kijing, no norte da Bahia. Os índios quiriri já enfrentaram diversos conflitos com os colonos no século XVIII. Por volta de 1710, tiveram um grande conflito com fazendeiros. Para a proteção do seu território, foi criada a aldeia Saco dos Norcegos pelos jesuítas. Quando os jesuítas são expulsos do Brasil, esses indígenas sofreram com diversas invasões de seus territórios pelos colonos. Somente em 1990, tiveram o seu território regularizado. Os quiriri, gente, eles representam a resistência indígena. Durante o período em que eles viviam nos aldeamentos jesuítas, eles tinham, de certa forma, uma proteção pelos jesuítas em relação aos seus territórios. Em contrapartida, eles assimilavam a cultura europeia. Em contrapartida, os jesuítas catexavam esses indígenas. Quando os jesuítas são expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, esses indígenas vão se tornar vulneráveis novamente. A coroa portuguesa não vai fazer mais a proteção dessas terras. Os machacali, também conhecidos como machacali, monazó, kumanuchu e ticumum, vivem no município de Bertópolis, no Vale do Mucuri, na região nordeste de Minas Gerais. Fizeram contato com a chamada civilização desde o século XVI. Muitos machacali viviam nas regiões litorâneas, mas, com a colonização, foram obrigados a deixar suas terras. Impossibilitados de enfrentar os colonos e os grupos de índios botocudo, foram forçados a aceitar o aldeamento compulsório. Na década de 1950, foi criado o Parque Indígena do Pradinho, porém, foi somente em 1996 que o governo federal homologou a demarcação que unificou a terra deste povo indígena. Homologou, quer dizer, reconheceu. Reconheceu como pertencente a este povo indígena a terra que eles ocupam. Quando foi criado o Parque Indígena do Pradinho, existiam ainda algumas fazendas neste território. E os indígenas enfrentavam dificuldades em relação à movimentação para eles se locomoverem dentro deste território. encontrando, inclusive, resistência dos fazendeiros. Quando foi feito o acordo com esses fazendeiros, eles ainda não reconhecem essa propriedade como sendo pertencente aos indígenas. Então, ainda hoje, existe esse problema de reconhecimento dessas terras por parte dos fazendeiros como pertencente a território indígena. Esses indígenas tiveram muitos problemas, principalmente na época da mineração, quando o território de Minas Gerais foi invadido. Invadido, não. Quando o território de Minas Gerais recebeu vários migrantes que vieram aqui para essa região com o sonho do enriquecimento, por conta da extração de ouro. Onze. O que eram os aldeamentos indígenas? Os aldeamentos ou as missões, né, gente? Eram locais onde os jesuítas catequizavam os indígenas. Eram locais onde os indígenas eram educados de acordo com a cultura europeia. Era onde eles aprendiam a viver como cristãos, de acordo com a visão europeia. O que foram as bandeiras e quais as consequências dessas bandeiras para os povos indígenas? As bandeiras eram expedições armadas, expedições organizadas por pessoas particulares, que saíam do atual estado de São Paulo, pelo interior, à procura de ouro e pedras preciosas. E acabavam capturando e escravizando os índios. Só vamos voltar aqui, gente, na questão 11. Quando a gente fala sobre aldeamento indígenas e sobre educados de acordo com a cultura europeia, é uma visão eurocêntrica, tá? Como nós já vimos. Eurocêntrica é uma ideia, é uma visão europeia de superioridade em relação aos demais povos. É uma visão muito errada, né, em relação aos demais povos. Finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Legenda Adriana Zanotto